Então galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, o canal da Blumast trazendo aqui mais um comparativo de câmeras, Insta360 One R, vamos comparar ele já já com o Galaxy S20, essa primeira imagem foi filmada com a T7i, lente 24mm, e a Insta360 One R é, na minha opinião, uma das melhores câmeras de ação do mundo até o momento, ninguém superou ela ainda, saiu a GoPro agora há pouco, mas a GoPro ainda não chegou na qualidade dessa câmera, na minha percepção, além de que nesse equipamento que a gente está mostrando aqui, você tem aí a lente de uma polegada, que é a única câmera do mundo que tem uma lente de uma polegada, e é a única câmera do mundo que substitui lente, e é a única que filma em 5.3K, a GoPro está filmando em 5K, e ela está com 19 megapixels, e vamos comparar a Insta360 justamente aqui com o Galaxy S20 Ultra, um smartphone maravilhoso, e nós temos aqui na mesa, em matéria de câmera de ação e de smartphone, o que há de melhor que o dinheiro pode comprar no dia de hoje, em outubro de 2020, época, data que gravamos esse vídeo. Já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, deixa o like aí, antes da gente continuar, para evitar de você esquecer, às vezes eu mesmo assisto um vídeo, esqueço de dar o like, volto depois só para dar o like. Aqui já está o setup montado, como a gente vai para a rua, tá certo? Vamos levar os dois equipamentos nessa base aqui de estabilização, e se você gostou desse tipo de equipamento, a base para estabilizar, esse suporte para botar GoPro, botar smartphone, câmera de ação, mini tripé, etc., pode botar nos comentários, que a gente manda o link para você, se você interessou por algum produto desse, pergunte qual é o nome, a gente fala tudo, o que eu já vou lembrando, e assim eu vou colocando, mas às vezes pode ser que eu esqueça. Agora já com as duas telas divididas, voltando aqui ao assunto do nosso vídeo, a Insta360 do lado esquerdo, S20 Ultra do lado direito, ambos em 4K, nessa primeira tela, para você já ter uma ideia geral com o tamanho de tela. Agora, em 5.3K subimos aqui a resolução da Insta360 One R, para você ter uma ideia e ver como é que muda para o 8K. Agora nós vamos mostrar aqui o 8K, percebe aí que já deu um crop, um zoom, o 8K do Galaxy S20 Ultra, ele dá esse crop, você já percebe que o 8K não perde qualidade, mas tem aí esse crop grandão. E a outra coisa que a gente quer mostrar aqui é justamente a questão de foco e elementos de textura, no caso aqui da árvore, a Insta360 One R já não é bom para esse tipo de coisa, você não vai conseguir desfoque do fundo, e também a textura por conta da proximidade da lente muito perto do assunto, aqui a gente está mostrando aqui perto da árvore, o mais próximo que a gente consegue chegar sem perder foco, ainda perde um pouquinho, correto? O que no caso do Galaxy S20 Ultra, ele já é especialista nesse tipo de assunto, a câmera já se adapta muito bem, ainda mais porque tem um crop e o crop ajuda o fundo desfocado, desfoca mais ainda o fundo do assunto filmado em questão. E a qualidade da textura, pode ver que a gente está fazendo em 8K, já muda, pode ver que dá até aquela clareada ali que a lente pega ali no tronco da árvore, onde mostra ali esse lodo na árvore, algum bichinho que está caminhando, você consegue ver com nitidez aqui no Galaxy S20 Ultra. Ainda falando do desfoque de fundo, que a gente quer fazer esse comparativo com o melhor detalhe nesse ponto também, já que uma câmera é diferente da outra nesse quesito, é exatamente a Insta360 que eu estou mostrando aqui as manguinhas. Então você percebe que além do foco da manga, você tem o fundão lá atrás todo nítido em foco. Inclusive a manga em particular, porque está na sombra, ela perde um pouquinho de foco aqui na Insta360 One R, porque não é uma lente que se adapta a esse tipo de coisa, o sensor não foi feito para isso. Ao contrário do Galaxy S20 Ultra, que se eu levar para pertinho, encostar a lente nessa manga aqui, você vai ver que o fundo vai desfocar e vai ficar muito mais nítido aqui. Então você já tem essa percepção de diferença aí, de qualidade, de possibilidade de trabalhos diferente com esses equipamentos. Tudo bem que você não vai botar o seu smartphone na cabeça e sair correndo de skate, né? É só com a Insta360 One R. Uma câmera é um pouquinho diferente da outra no mesmo aspecto, né? Aqui nós temos aqui as mesmas imagens com as telas divididas, tá? A Insta360 é em 5.3K, o Galaxy S20 Ultra em 8K, o crop, para você ter uma percepção do tamanho do crop que teve aí, tá certo? Tanto de zoom que o Galaxy S20 deu na mesma imagem, a pessoa caminhando lá no fundo. O Galaxy S20 Ultra tem um pouquinho menos de estabilização, né? A Insta360 estabiliza muito mais, mesmo com o crop deveria ser melhor estabilizado, porque com a questão desse crop feito pelo 8K, ele simplesmente aparando as bordas faz com que o vídeo fique melhor estabilizado. Mas não é o que acontece aqui, né? E as câmeras de ação, de um modo geral, tem sim uma grande estabilização, né? A perspectiva de estabilização é realmente perfeita nas câmeras de ação, diferente dos smartphones, né? Se você quiser realmente fazer um vídeo bem estabilizado com o smartphone, com a melhor estabilização que ele tenha, você vai ter realmente que usar um gimbal. Outro recurso que é exclusivo da Insta360 One R, tá? É a questão de você poder mudar a tonalidade de cor antes de filmar. Você já programa e já começa a filmar com aquele tom de cor. Então você tem basicamente três tons de cor diferente. O primeiro tom de cor é esse que eu vou mostrar aqui, que é o Standard. É esse que vocês estão vendo nesse exato momento, tá? Que significa padrão. Aquele cara que pega a câmera e dá um play sem ajustar nada, ele vai ter esse tipo de cor aí. A segunda opção de cor é o Vivido, né? Que na verdade é Vivo, tá? Que é essa a opção aí. Você viu que na mudança do Standard para o Vivo, deu uma diferenciada na cor, tá? E a terceira opção de mudança de cor, que a Insta360 ali proporciona, é esse desbotadão aí. Parece que o vídeo ficou lavado, né? Que na câmera tá escrito Logo, né? Como você pode conferir aí. Isso aí, você tá vendo as cores, tá vendo o azul do edifício ali, do barracão ali, tá vendo o gramado, o verde, porém desbotado. Parece que é aquele filme de zumbi, aquela coisa toda. Isso aí serve para você fazer a correção de cor no software de adição. Então você escolhe essa opção e depois vai lá e faz essa correção de cor, aquelas pessoas que gostam de trabalhar com isso. Eu particularmente não mexo com isso, eu já boto ali na cor que eu gosto, que eu gosto mais do Vivo, tá? O Vivid, e assim eu uso. E aí está a cor Vivido, né? Ou Vivo, da Insta360 One R, que fica muito próximo aí do Galaxy S20 Ultra, tá certo? Como você pode conferir aí. As duas imagens passaram. E tratando de sombra, a Insta360 lhe proporciona, de acordo com o fabricante, melhor detalhes na sombra. Que é isso que eu estou mostrando aqui agora. E agora com o Galaxy S20 Ultra, fica um pouquinho mais escuro, tá? Essa é a questão do detalhe. Na Insta360 você tem um pouquinho de mais claro, onde talvez você consiga ver mais detalhes na sombra. Também a questão da estabilização em 4K. Porque agora nós estamos filmando em 5.3K e 4K com o Galaxy S20 Ultra. Nós vamos entrar nesse barracão aqui, porque nesse barracão tem muitos veículos antigos. Aproveitando aqui as duas coisas que a gente gosta, veículos e tecnologia ao mesmo tempo. E principalmente carro antigo. Isso aqui são os carros dos Magnata de Brasília nos anos 50, anos 60, início de Brasília. Então isso aqui é um museu, onde você pode vir aqui, olhar, visitar esses veículos. E eu aproveitei para dar uma filmada aqui com as duas câmeras. Como você pode ver aqui, à direita você tem a câmera do Galaxy S20 Ultra. E da esquerda você tem a câmera da Insta360 One R. Muito bonito. Cada carro desse. Os azuis ficam muito parecidos, né? Às vezes a Insta puxa um pouquinho mais para o preto quando é azul. O Galaxy S20 quando é um vermelho ele puxa mais para o marrom. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.